No vídeo de hoje, não mora com a gente, mas no final de semana inteirinho aí, hoje é sábado, estamos saindo, vamos ver se a gente comprou um espelho finalmente pra casa. Estou simplesmente apaixonada nesse quadro. Como é que a gente vai botar isso na parede? Eu acho um tente vegano, af, maravilhoso. Agora vamos de comprinhos para 15 dias. Sabiam que quem mora no Canadá também vota? Hoje a votação foi no papel. Isso é artigo de luxe no Canadá. Bora pra mais um vlog aqui nesse canal. Hoje vamos de vlog do final de semana. Então mora com a gente, mas um final de semana inteirinho aí, hoje é sábado, estamos saindo. Mas tem muita coisa pra gente fazer e eu vou filmar tudo pra vocês. Vamos em shopping, vamos em Ikea, vamos em supermercado. Vamos fazer todo o rolerzão aí, vocês vão com a gente. Então a gente se inscreve aí no canal, deixa o like e me segue lá no Instagram. Auba também cadouro pra comer tudo na internet real. Então, bora. Bom, então chegamos na primeira parada. Vamos de Ikea, vamos ver se a gente comprou um espelho finalmente pra casa. Tô sentindo falta de fazer foto de lookinho. Quer alguma coisa daqui? Talvez. Talvez? Quero dar uma olhada na sessão de devolvidos ali. Devolvidos é legal, vamos lá na sessão aqui. Bom, a gente já veio direto na parte das devoluções, que ficam sempre com desconto. E o objetivo era chateiro, vamos ver. Tá muito cheio, acho difícil. Bom, tem uns tapetes aqui, aí também tem esse drawer, né? Que já vem montado, né? Que a pessoa montou e devolveu montado, aí fica aqui. Não tá com muito desconto não, 22%. Vamos ver, essa foi só a nossa primeira vez aqui. Vamos lá passear, depois a gente volta. Quem sabe tenha mais alguma coisa. Estou simplesmente apaixonada nesse quadro. Em breve vocês vão verão ele lá em casa, olha que fofo que ficou nesse cantinho. É, acho que é Manhattan, não? Né? Imagina. Central Park, deve ser. E aqui tem um mini espelhinho, mas muito pequeno. Estamos na primeira missão aqui daqui, que é comprar copos. Porque adivinha quantos copos a gente tem? Dois. Dois, né? Quebrou tudo. Todos quebraram. Eu amei esse aqui. Eu voto nesse. E eu voto nesse. Esse aqui é chate-maço. Só que esse aí é um dólar. Esse é três e cinquenta. Então acho que vai ficar ganhando essa vez. Gostei que esse é grosso, isso não vai quebrar, ó. Por enquanto, estamos pensando em levar esse aqui. Só que ele tá na parede. Como é que a gente vai botar isso na parede? Não vai dar pra ver o corpo inteiro. Então esse é o desafio do momento. Porque esse aqui é noventa. E aí o que é grandão, que daria pra deixar no chão e se ver de corpo inteiro, é duzentos. Eu dou a prazo por esse. Mas esse aqui tá lindo, né? Eu acho que esse aqui é meu preferido, mas acho que a gente vai naquele lado. É muito perigoso, hein? Eu acabei de falar que a gente ia levar o outro pra economizar metade. O que aconteceu? É longe desse dia que vamos levar o cara. Então vamos levar esse aí, já tiramos foto e vamos lá pegar. Momento que a Tami fica feliz, gente. Cachorro-quente vegano, af, maravilhoso. Com uma cebolinha, um crispy de cebola, um pickles de cebola. A salsicha toda vegana. E o melhor de tudo, 6h30. E vem mais uma bebida que eu estou conseguindo lá pegar. Momento mais esperado, hein? Tá, e a gente que foi muito tanso. A gente deu uma volta gigantesca na cidade. E aí voltou pro Walmart, que era aqui do lado da IKEA, de onde a gente estava. A gente pegou uma entrada errada, 10 minutos pra voltar. Agora vamos de comprinhos para 15 dias no Walmart. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo que o preço das coisas aqui estão aumentando. E o preço de carnes e proteínas também. Esse aqui é 21 dólares. Vem 1,5kg praticamente. Mas a gente achou um frango que está muito barato. Tipo, extremamente barato. Sobre a coxinha está 4,34 o quilo. Geralmente é 8 o quilo. Está com metade do preço. Com metade do preço. Então, estamos levando. E o peito de frango, a gente está pagando... Aqui está 20, onde a gente está pagando 20... É, 12 o quilo, geralmente. 12 o quilo, né? Então, a gente vai aproveitar para o 1 e levar 3. Gente, vocês acham que é o meu cérebro? Ou sou só eu? É a primeira vez que eu estou vendo batata e batata. Isso aí foi o auge pra mim. Gente, o último vídeo que eu fiz, vocês falaram. Teve bastante comentário sobre isso. Olha isso aqui. Camarão prontinho para comer. Sabe quanto é isso? 5,27. 5,87. Meu, gente, é muito barato. Esse aqui já vai encarecendo. É um do grandão aí. Orgânico, muito chique. Esse camarão já é cozido, se não me engano. E tem um potinho de molho no meio. Tem um potinho de molho no meio. É uma coisa que a gente está usando demais. O mijo assim aqui já vem prontinho. Gente, está muito bonito isso aqui, hein? Está muito lindo e saudável esse carrinho. Gente, olha isso. Natal chegando. Cara, a gente podia, né? Imagina, é muito legal. Olha isso, gente. Que máximo. Imagina, uma négua lá fora e passando Natal vestido nisso aqui. E eu cheguei no corredor da tentação. Estou aqui escolhendo um corretivo. Queria testar esse da Elf, que ele é muito baratinho. 8 dólares. Mas esse aqui que eu já testei, está por 9. Também é muito bom, da Rinald. Nossa, qual que eu levo? Nossa, e agora ainda achei o da Nyx por 14. Ah, e agora, gente? Essas foram as comprinhas. Depois eu mostro para vocês. E, ó, aqui está o nosso mixer que vocês sempre perguntam. É exatamente esse aqui. Vem com dois copos. Está 40 dólares, mas eu paguei acho que 25. Por isso que eu levei, porque estava na promo. Mas é exatamente isso aqui, ó. Bem bom, eu gosto. E aí, quanto você acha que vai dar? Bastante coisinha? Um pouco de peso. E eu que achei que ia dar uns cento e pouquinho, deu duzentinho. Olha aí, já anoiteceu. Quase que não pegou a moedinha de volta, hein? Sabadão, gente. Chegamos em casa com muitas compras. Finalmente compramos... Como chama esse filtro, né? Um novo filtro que o nosso estava de socorro acabado. E aqui a água tem muitos, 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 muitos minerais. Então é recomendado sempre usar filtro. E temos mais comprinhas por aqui. Vai ter fotinho de look sim, tá? A gente mudou totalmente de ideia. Trouxemos outro. A gente já vai instalar e mostra para vocês. Também muitas comprinhas. Ó, esse aqui é o filtro que a gente estava usando por um ano. E ele está quebrado embaixo, olha ali. Então a gente estava usando um pano embaixo na geladeira. Porque senão ele alagava a geladeira inteira. Então agora finalmente temos um novo. E aqui tem um filtro. Daí esse aqui pode sempre comprar um novo. Gente, e aí? Que quarto branco? Ficou bom essa mesa que eu li no cantinho aqui. Vai muito ter que ir para a parede. Ela está pensando aqui que eu não sei se eu gostei. Queria fazer um cantinho fofinho assim com verde. Com o nosso coisinho ali fofinho. Mas essa mesa está me atrapalhando. Eu não sei se eu boto minha mesa para a sala de novo. Oi, gente. Não sei se eu estava gravando vlogs. Nada mais, nada menos do que isso. Desculpinhas. Mas, sabadou. Já estou em casa. Estou me arrumando. Para assistir um filme. Amanhã eu vou continuar gravando para vocês. Amanhã é dia de votação. Vocês sabiam disso? Vocês me seguem lá no Instagram. Vocês sabiam que quem mora no Canadá também vota? A gente vai votar agora no segundo turno. Vamos ver no que vai dar. E amanhã vocês vão com a gente. Então, eu vou mostrar para vocês como é votar no Canadá. Vão dormir então. Sabadou para mim. Tchau para vocês. Boa noite. Até amanhã. Bom dia, gente. Hoje é dia o quê? De votação. E olha, tem que queimar muito esse país, hein? Olha isso aqui. 7 e 45. Está muito escuro. O celular deixa até mais claro. Está muito escuro. Olha isso, Garela. Está muito escuro. Chocorro. Vai que você ainda está doentinho, dadinho. Não sei se vai ter passeio hoje, não. Chegamos aí. Nossas cienhas estão aqui. Já estão chamando lá. São 8 e 23. Da outra vez a gente ficou o quê? 4 horas? 3 horas? Não, deu umas 2 horas e meia. Parecia que não acabava nunca. Hoje a gente veio bem cedo para evitar isso. E olha, já deu uma leve amanhecida aqui. Gente, votação feita. A votação aqui nessa Casa Brasil, que é uma associação aqui da comunidade brasileira. Por incrível que pareça. Olha aí, ó. Comprovante. Hoje a votação foi no papel. Da outra vez a gente votou na urna. Hoje foi tipo no papel. Escrevi lá o numerozinho do candidato. No papel. Achei isso meio estranho dessa vez, hein? Bom, pronto. A gente comprou até pão de queijo recheado com catuquiri. Agora vamos para casa colocar isso. Eu estou morrendo de frio. Domingueira, friozinho. Vamos para casa comer pão de queijo. Ligar para a família, né, gente? Domingão é dia de ficar em casa. Ligar para a família. Mas a gente esqueceu de comprar frango. A gente tem que ir lá no Costco ou no outro. O rolê ainda não acabou de não. A gente tem aquele outro tranco da preta. Está aquele domingo friozinho, sabe? Ninguém na rua. Ainda bem que a gente já fez isso logo. E agora é só café da manhã de pão de queijo. Catuquiri, gente. Foi bom pra casa. Gente, isso aqui... Como que o André fala? Artigo de luxo. Isso é artigo de luxo no Canadá. Olha isso, galera. Nossa, que gostoso. Quando você vai comer catuquiri? Não existe nada mais gostoso na terra do catuquiri. Gente, isso é ouro. Eu acho que eu não sei o que eu faço com esse goleiro. Ele está invocado que ele quer colocar o espelho aqui. Mostra da engenharia, mostra. Gancho foi fitado pela face. Olha esse aqui, gente. Olha o tamanho do gancho. Olha o meu dedo. E essa fita aguenta até não sei quantos quilos. Cara, esse espelho é muito pesado. E ele quer colocar num ganchinho. E pra quem não sabe, quando o André está nesse modo aqui, o nome dele vira Hector, o construtor. E pra minha alegria, esse modo ele se ativa facilmente aqui em casa. A gente podia estar na cama, assim, mexendo no Instagram, assistindo uma novela. Eu adoro, mãe. Ele fala, vem cá, eu preciso de uma mãozinha. Cara, eu não vou falar que eu avisei. Eu não vou falar. Tem uma coisa que é certa, é que brasileiro não desiste nunca. Peguei aquele pezinho tirado pra face e botei um parafuso dentro dele. Tu parafusou, cara. Tá muito firme agora. Ai, meu Deus. Olha, até que às vezes é bom ter um namorado construtor, hein? Acho que você arrasou, hein? Bem melhor na parede. Ficou reto? E agora, com o Luquinho no espelho no quarto, a gente vai sair, vamos no mercado fazer o resto das coisas que faltam. E também vou gravar um outro vídeo pra vocês. Então, bora lá. Partiu, Cosco! Cara, e o dia tá lindo, mas tá vendo? Olha que meu cachorro voando. Bom, já gravamos o outro vídeo que eu precisava. E estamos de volta no Cosco. Maravilha, gente. Que delícia. Vamos comprar proteínas, que faltou comprar um, que é bem mais barato. E a gente achou que tinha acabado a nossa anualidade do Cosco, na verdade? Não. Acabou. Não. Vai vencer daqui um mês. Aqui estamos. Finalmente temos acesso de novo às roupas do Cosco. São muito boas. E olha, simplesmente apaixonado, hein? Olha esses pijamas. Meu, muito fofo. Gente, olha isso. Botinha. Só que é da marca do Cosco mesmo. 40 dólares. Aff, muito gostosa. Toda de pelinho por dentro. Olha, era por isso. Por isso. Foi exatamente por isso que a gente parou de vir no Cosco. E aí viemos comprar o frango do Cosco, então. Que é 45 dólares essa caixona. A gente tá pegando duas. Vem 4 quilos. E aí sai 11,25. O quilo. Muito show. O mercado tá socado. Quero ir embora. Dica da Tami. Não venha no Cosco no final de semana, que é muito cheio. É isso, gente. Voltamos ao bom e velho frango do Cosco. 8 quilos de frango. Compramos. E vamos ver aqui. Haha, tá na parede. Não caiu. Esse era o nosso maior medo. Bom, e agora já é domingo, finzinho de tarde. Daqui a pouco o sol já começa a anoitecer. E o inverno já está o quê? Praticamente entre nós, né? Semana que vem a gente tem previsão de menos 22 graus, gente. Não tô preparada. Não tô nem um pouco preparada. Mas com certeza vem vlog por aí. Então se vocês estiverem ansiosos por isso. Se vocês gostaram de passar o final de semana com a gente, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui. E também me seguir lá no Instagram, arroba Tami Cadori, pra acompanhar tudo em tempo real. Espero que tenham gostado. E agora eu vejo vocês no próximo vídeo. Que olha, o próximo vídeo é polêmico. Tem novidade. Vocês vão amar. Vocês vão pirar. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!